Olá, minha gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Eleni Gomes. Já logo de cara, meu muitíssimo obrigada por todas as curtidas, por todas as compartilhações, compartilhamentos. Realmente é um grande ato de caridade quando a gente compartilha algo bom, uma mensagem bacana. Então, meu muito obrigado a todos e todas vocês. E hoje é um dia muito especial, dia 11 do 11, a abertura de portal exatamente às 11 horas e 11 minutos do mês 11. Então, aproveitem bastante, façam essa conexão, peçam realmente, agradeçam também, né? Mas é um dia para você semear, alegria semear, tudo aquilo que você deseja projetar para a sua vida, para as pessoas que estão ao seu redor, principalmente para você. Muita prosperidade, muita cura mental, espiritual, física e emocional. E uma carta para esse dia que chega aqui para mim. Carta do Papa, olha só, né? As cartas realmente super, né? Super conspirando aí de encontro, a energia desse dia. Carta do Papa, que é uma carta que traz essa introspecção, é uma carta que pede essa religação com o universo, com aquilo que realmente te traz razão de vida. É, gente, muito importante, né? Você não fica ali ao vento, à deriva, não. Você está presente no que você está fazendo, você está firme no que você está fazendo. Então aproveite hoje, aproveite essa energia, aproveite, né? Esse portal aberto. Então a partir das 11 horas e 11 minutos, aproveite essa mensagem da carta também. Pare ali pelo menos um minuto que seja para rever e agradecer tudo o que você já fez, tudo o que você já realizou e aquilo que você quer semear daqui para frente, que você quer plantar, que você quer colher daqui para frente. Então pense amor, pense saúde, pense alegrias, pense prosperidade, pense vida farta, né? Deseja realmente tudo de melhor para você e a sua família, todos os desenrolares, todos os desempacar, tudo o que você precisa realmente resolver, aquilo que vai te deixar bem, aquilo que vai te deixar forte, a sua autoestima, uma boa autoestima, não é? As transformações, principalmente, para o universo, para o país, para o bairro, para a cidade que você mora. Então pense nisso, faça essa religação, traga essa razão para o dia de hoje. Tenha esses momentos, então a partir das 11 horas e 11 minutos, de boa fé, de crença, de força, de coragem, principalmente de muito amor, né? Amor incondicional, aquele que não tem condições, aquilo que simplesmente é, acontece natural para o universo. Feito, minha gente, então vamos lá, vamos todos juntos, porque quanto mais gente unida, mentalizando prosperidade, alegria, fartura, reverbera essa felicidade, essa dignidade que todo mundo merece ter. Um grande abraço, minha gente, até, tchau, tchau.